Até o dia 15 de agosto, Olímpia! Alô, Olímpia! Que abraço! Olímpia é sede do 46º Festival do Folclore. Todas as atenções se voltam para os grupos de 17 estados que estão se apresentando na cidade nesses dias. E não é só. Tem muita comida típica, artesanato. Enfim, é um pouco de cada cultura, né? Que aí mostra um pouquinho do Brasil e você não perca a oportunidade de ir lá para a Olímpia conferir o FEFOL. Vamos ver a reportagem. Tradições e costumes de povos distantes. Pará, Bahia, Maranhão, Sergipe. 17 estados, mais de 4 mil pessoas e apresentações que mostram que a alegria é o que move essa gente. E quem não dança, canta. A Casa do Caipira é uma das atrações da edição desse ano do Festival do Folclore de Olímpia. Moda de viola caipira regada com um cafezinho feito no fogão além. Muito autêntica, né? A gente está aqui pensando como que era, né? Realmente a vida anterior, o fogão além, o café feito, que a gente não tem mais. Mas muito, muito interessante. E para quem vai ao festival, não pode deixar de conhecer a exposição de artesanato. Nessa barraca tem até ovo de avestruz pintado à mão. Esses enfeites são também com casca de ovo. Um artesanato típico do sul do país, feito por ucranianos que moram na região. Cada pintura tem um significado com a intenção de trazer muita sorte. Já nessa outra barraca, tudo é feito com bambu, até a cadeira. A artesã conta que o festival é uma oportunidade de expor os produtos para todo o país. Eu acho maravilhoso. Uma pena que as pessoas não conhecem, né? Nem todos têm essa oportunidade de conhecer essa festa que acontece aqui. É maravilhosa. Eu espero todos os anos poder voltar. O festival, antes de mais nada, é importante para a cultura brasileira, cultura nacional. Porque aqui se reúne de norte a sul do Brasil, né? Há uma integração entre todos os estados em termos de conhecimento, né? O pessoal interage, tanto na parte cultural como na parte culinária. Enfim, isso é benéfico para todos, não somente para a Olímpia. É uma riqueza que o Brasil tem em Olímpia. O empresário de Ribeirão Preto trouxe as filhas para conhecer o festival. Viemos passear em Olímpia, trazer os filhos para conhecer a cultura folclórica, que é muito importante manter esse conhecimento, não é? Para o secretário de Cultura de Olímpia, o evento movimenta a economia do município. Só dentro do recinto nós geramos mais de 400 empregos diretos, que são o comércio que é estabelecido aqui dentro. Existem os voluntários que aqui estão, pois nós conseguimos trazer novamente as entidades para dentro do nosso festival do folclore. Isso tudo gera essa quantidade de empregos diretos, fora os indiretos. Agora, e para quem já trabalha muito? Eu sou trabalhador de enxada de roça, eu sou cortador de cana, eu sou carreiro de cana, eu sou rabisqueiro de arado, eu sou carpinteiro, eu sou ferreiro, eu sou pescador, e sou tudo na vida que eu tentar, eu faço. Bom, e além de tudo isso, o senhor faz parte desse grupo também, né? Faço parte do grupo, e sou fabricante do Bacamata. Seu Manuel veio de Carmópolis, cidade com 5 mil habitantes, a 50 quilômetros de Aracaju, em Sergipe. Foram dois longos dias de viagem, mas para ele é um prazer. Eu tenho 60, 61 anos de Bacamata. O maior prazer na vida que eu tenho é brincar de Bacamata. Trabalhar com essas armas. Uma viagem como essa, que eu vim para aqui, é a viagem mais feliz que eu fiz. Que eu passeio, conheço o pessoal, muita gente me admira, dá entrevista comigo, tira minha fotografia e leva, tira a fotografia junto comigo. Então, eu sinto o maior prazer do mundo. O Batalhão dos Bacamateiros é o grupo de Sergipe mais esperado no Festival de Olímpia. A dança faz uma homenagem à festa junina, mas o destaque mesmo é a Bacamata aqui. Durante o espetáculo, a gente fica impressionado com o barulho. A espingarda é do período da escravidão. E o tiro tem um significado especial. Os antigos dizem que é para espantar os maus espíritos, né? Eles atiravam para espantar os maus espíritos e também para chamar a atenção, né? Eu tiro quando dá, todo mundo, não tem quem não olhe, né? Porque o estouro é grande, né? E pelo jeito espanta mesmo os maus fluidos, né? Porque todo mundo é muito feliz no grupo, né? Gente, com certeza. A gente tem essa imensa satisfação de participar do grupo. E graças a Deus, o nosso grupo, onde chega, faz sucesso. Olha, para ser bacamarteiro tem que ter força nos braços, porque olha, dá um tranco aquilo ali. Olha, olha, dá um tranco aquilo ali.